Saiu o edital da PM Alagoas e você não sabe interpretar questões sobre funções e equações exponenciais? Se a sua resposta for sim, essa estreia é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nossa aulinha específica voltada para a PM Alagoas. Beleza? Então, família, simbora. Nessa aulinha de hoje, através do método MPP, vamos aprender a interpretar questões sobre funções e equações exponenciais de uma forma rápida e simples. A gente vai aprender de uma forma rápida e simples em poucos passos. E com o método MPP, você vai dominar esse conteúdo. Resumindo a parada, com o método MPP, você vai dominar esse conteúdo de uma forma sólida e vai poder usá-lo a seu favor na hora da prova. Então, família, você já sabe, caneta e papel na mão e olho na tela, simbora, para cima deles. Exponencial em poucos passos para a PM Alagoas. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos, conseguiremos. Juntos, somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família. Somos todos MPP. Recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. O Júnior já deve estar colocando aí no chat para você. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso para você. Então, família, é isso aí. Zero trauma, tudo lindo. Vamos dar início à nossa aula. Então, está aí, ó. Olha aí na tela. Exponencial em exercícios. Então, a linha de hoje vai ser assim, né? A gente vai aplicar ali um estudo reverso associado ao método MPP. Dentro das questões, nós vamos ali trocando, né? Vamos ali trocando uma ideia. Legal? Então, vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Está aqui, ó. Vem comigo. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Simbora. A solução... A solução... A solução... A solução... Ficou muito grande aqui o negócio. Deixa eu ver se diminuiu aqui o inimigo. Já querendo agir na nossa aula. A solução da equação exponencial é superior a 2? Bom, vamos lá. Para resolver uma equação exponencial, precisamos seguir apenas dois passos. Basta seguirmos, resumindo a parada. Dois passos. Primeiro passo. Olha o que a gente vai fazer. Primeiro passo. Vamos, né? Precisamos igualar as bases. Então, o primeiro passo é igualar as bases. Feito isso, nós vamos para o segundo passo. O que vai acontecer no segundo passo? Vamos aplicar o mantra MPP. E o que seria o mantra MPP, Marcão? Repete aí na sua casa. Repete aí. Bases iguais, expoentes iguais. Bases iguais, expoentes iguais. Por que tem esse nome, né? Equação exponencial. Porque agora o x, né? Que é a variável, está onde? No expoente. Então, quando você igualar as bases, né? Aí já tem que estar com o mantra MPP na cabeça. Vamos aplicar o mantra MPP. O que diz o mantra MPP? Bases iguais, expoentes iguais. Vamos colocar esses dois passos em prática? Vamos lá. Então, o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Eu preciso igualar as bases. Para igualar as bases, eu vou fatorar o número. Está aqui, ó. Aqui eu tenho a base 2. E aqui a base é 32. Então, eu vou fatorar o 32. Eu preciso igualar essas bases. Então, para igualar, eu vou fatorar o 32. Então, fatorando o 32, como é que ficaria aqui a parada? Eu tenho toque, hein? Vamos lá. Então, primeiro passo. Igualar as bases. Então, para igualar as bases, eu vou fatorar o 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Aí, quando aparece o 1, é a hora de parar. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Olha como é fácil. Olha como é fácil. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Arrumando ali a equação, ficaríamos com o seguinte, ó. 2 elevado a 2x mais 3 é igual a 2 elevado à quinta potência. Opa! Igualei as bases. Consegui igualar as bases. Então, se eu igualei as bases, eu já posso ir para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Vamos aplicar o mantra MPP. O que diz o mantra MPP? Bases iguais, expoentes iguais. Então, 2x mais 3 tem que ser igual a 5. Agora sim, eu mato a questão. 2x é igual a 5 menos 3. 2x é igual a 2. 2x vai ser igual a 2 dividido por 2, que vai dar quanto? 1. Então, essa é a solução da equação. Então, seguindo ali os dois passos, eu consegui achar a solução da equação. A solução da equação é o valor de x. Agora, eu vou analisar o item. Agora, eu vou analisar o item. O que ele está dizendo aqui no item? Que a solução da equação é superior a 2. 1 é superior a 2? Não. Então, esse item na nossa prova estaria o quê? Errado. Legal? E aí, gostaram dos dois passos? Coloca aí no bate-papo, se você gostou. Foi legal? E aí, ficou uma dúvida ou outra? Sei que fica, né? Então, vamos lá. Mais uma questãozinha aqui para a gente aplicar os dois passos para resolver uma equação exponencial. Então, está aqui a segunda questão na tela. Considere a seguinte expressão. 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 2y é igual a 81. Se x e y são números inteiros, é correto afirmar que o valor de x mais y é igual a 2? Então, a primeira coisa que o tio Marcão vai fazer aqui, que o Titi vai fazer. O Titi vai organizar isso aqui. Eu posso melhorar isso daqui. Propriedade de potência. Cara, não tem como você aprender exponencial sem saber as propriedades de potência. Por isso que a matemática básica é fundamental. O que diz a matemática básica? A propriedade de potência. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma o quê? Os expoentes. Pô, Titi, está lindão. Estou em casa. Agora eu entendi a parada. Beleza. Você enxugou ali, né? Você melhorou. Aquela situação. Ficou mais bonitinho. Coloquei ali, né? Juntei. Por quê? Propriedade de potência. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Só que eu só posso aplicar o mantra MPP quando as bases forem iguais. Então tem que seguir o passo a passo agoniado. O que seria o passo a passo? Qual é o primeiro passo? Igualar as bases. O primeiro passo é igualar as bases. Para igualar as bases, eu preciso fatorar o 81. Por quê? Porque o 3 não tem como fazer nada. Então o único cara que eu vou ter que mexer aqui é o 81. Então o primeiro passo, para igualar as bases, eu tenho que fatorar aqui o 81. Dá por 2? Não. Dá por 3? Sim. 81 por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Quando aparece o 1, é hora de parar. Então 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Tudo lindo até ali. Então eu vou igualar as bases agora. Olha o que vai acontecer. Vai ficar 3 elevado a 2x mais 2y é igual a 3 elevado à quarta. Igualou as bases? Agora eu vou para o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é aplicar o mantra MPP. Bases iguais. Bases iguais. Expoentes iguais. Então 2x mais 2y tem que ser igual a 4. Só que aí, olha lá no item. Ele está querendo o valor de x mais y. aí entra a malandragem. O que eu vou fazer aqui nessa equação? Para aparecer o x mais y no talento. Eu vou simplificar. Eu vou pegar todo mundo dessa equação e vou dividir por 2. dividindo essa galera por 2. Dividindo essa galera por 2, olha o que vai acontecer. 2x dividido por 2 vai dar x. 2y dividido por 2 vai dar y. e 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, x mais y é igual a 2. Agora sim, eu posso analisar o item. O que ele está falando lá no item? É correto afirmar que o valor de x mais y é igual a 2? Sim. Então, família, esse item na prova ele estaria certo. Beleza? Deixa eu olhar aqui para ver se cortou alguma coisa ou não. Então, é isso aí. Passamos agora para a próxima questão. Olha aí a questão de número 3. Deixa eu molhar aqui a palavra. E vamos que vamos. Olha aí. Da equação, passamos agora para a função. Agora vamos entrar nas questões sobre funções exponenciais. Olha aí. Às 19 horas do dia 22, um cidadão telefonou para a central de atendimento da polícia da cidade, comunicando que sua esposa se encontrava caída no chão da sala, aparentemente morta. Constatada a morte da vítima, os peritos iniciaram, às 20 horas do mesmo dia, os trabalhos de investigação, registrando que, nesse instante, a temperatura do ambiente era de 20 graus Celsius e do cadáver, 30. De acordo com a lei do resfriamento de Newton, a temperatura delta T, vou chamar de delta T, de um corpo em graus Celsius, no instante T, em horas, em situações como a descrita acima, é expressa por... Aí ele te deu aqui a modelagem. A modelagem é uma função exponencial. Como é que eu sei que é uma função exponencial? Porque a variável está onde? No expoente. O T é o tempo? A variável está onde? No expoente. Então, se a variável está no expoente, estamos diante de uma função exponencial. Em que T igual a zero corresponde o instante em que a temperatura do corpo é resfriada pela primeira vez. De acordo com as informações do texto, é correto inferir que a temperatura do referido corpo uma hora, uma hora após o primeiro registro de temperatura era de... Família, vamos lá. Aqui é o método MPP, é o método que vai te aprovar. Questõezinhas de funções, independente de qual seja, primeiro grau, exponencial, enfim, qualquer tipo de função, você tem que estar na cabeça do aluno MPP tem que estar o seguinte mantra, tá? Anote isso aí. Para a função também tem um mantra. Qual é o mantra para a função? Questão, né? Probleminha de função. Presta atenção no que o tio Marcão vai falar. Função rima com substituição. Cara, o mantra, esse é o mantra para você resolver questões de função, tá? Função rima com substituição. Olha como a questão é ridícula. Vou colocar aqui a modelagem. A modelagem é essa daqui, ó. Teta T é teta, né? Delta não, é teta. Tá? Teta é igual a 20 mais 10 vezes 2 elevado a menos t. O que que o probleminha tá pedindo? Vamos voltar lá. De acordo com as informações, é correto inferir que eu referir do corpo, que é a temperatura do referido corpo, uma hora após o registro era igual, ou seja, eu quero saber a temperatura uma hora após. Então, aonde tem o T, o T é de tempo, tá? Aonde tem o T, eu coloco 1. Por quê? Função rima com o quê? com substituição. Então, eu quero saber a temperatura após uma hora. Então, é uma coisa em função da outra. Por isso que função rima com substituição. Então, aonde tem o T, eu coloco 1. Por quê? Se eu tenho o tempo, eu tenho a temperatura. Então, vamos lá. colocando aqui o 1 no lugar do T. Teta 1 vai ser igual ao teta e a temperatura, igual a 20, mais 10, vezes 2, elevado a menos 1. Aí, o antigão tem que saber as propriedades de potência. quando o expoente é negativo, quando o expoente é negativo, tem que inverter a base. Então, 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. Então, 20 vai ficar 20 mais 10 sobre 2. Quanto é que dá 10 sobre 2? 20 mais 5 é igual a quanto? 25 graus Celsius. Então, após uma hora, a temperatura do corpo é igual a quanto? A 25 graus Celsius. Então, olhando aqui, gabarito, letra B de bola. Então, qual é o mantra MPP para questões de função? Questõezinhas sobre funções? Cara, função rima com substituição. Se você tem o tempo, você tem a temperatura. Como é que você vai encontrar a temperatura? Substituindo. Pegando a modelagem, pegando a função e substituindo. Beleza? Legal? Agora, de boa família, vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. De boa. Coloca aí se você está gostando da aula, se essa aula está te ajudando e vai prestando atenção aí no que eu vou te perguntar. Vamos lá. Você quer aprender a bater o olho em qualquer questão de matemática na prova da PM Alagoas e já saber o que o enunciado está pedindo? Se a sua resposta for sim, eu tenho aqui uma oportunidade para você, que é o nosso curso específico da PM Alagoas. Esse é o curso que vai te levar para um outro nível. Vamos lá, indo direto ao ponto. O que nós oferecemos nesse curso? Oferecemos um módulo de matemática básica, onde você vai aprender, por exemplo, todas essas propriedades de potência, você vai relembrar a matemática básica. Então, o MAB é justamente isso, é um módulo de matemática básica. E esse módulo é totalmente diferente do que está aqui no YouTube. Então, daí você já vê que o nosso curso é diferenciado. A gente pensa sempre no aluno que tem muita dificuldade. Então, na matemática é assim. Às vezes, temos que dar um passo atrás para seguir. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai relembrar toda a matemática básica com esse módulo de matemática básica, o MAB. Depois do MAB, você vai para o módulo de matemática. Fez o MAB, vai para o módulo de matemática. E caso você tenha alguma dúvida, abaixo de cada vídeo, abaixo de cada aula, você tem um suporte ao aluno para você enviar suas dúvidas. se parássemos aqui, esse curso já seria sensacional. Não é verdade? Agora, fomos além. Esse curso, ele está com quatro bônus. É isso aí. Quais seriam os bônus, Marcão? Até anotei aqui. É tanta coisa que eu até anotei. Eu vou colocar de outra cor. Você vai levar de bônus um sexy, que é um curso de exercício com foco no CESP-NB. Você vai levar simulados também. Esse curso tem simulados. Esse curso tem simulados. Você vai levar de bônus um e-book. E-book é mais ou menos, seria uma apostila. Você vai levar tudo focado no CESP. Você vai levar um e-book focado com questões do CESP. E mais seis meses de acesso. Ou seja, o seu curso agora tem duração de um ano. Dobramos aí o prazo do seu curso. Duração era de seis, agora o seu curso tem um ano de acesso. Se somássemos tudo que nós oferecemos nesse curso, seu curso sairia por mil e oitenta e dois. Marcão, o que é isso? Sério, se nós somássemos tudo, seu curso sairia por mil e oitenta e dois. Só que hoje você está levando tudo isso por doze está tudo anotadinho aqui, doze de dezenove e setenta e oito ou um nove e sete à vista. Marcão, tem desconto? Pô, olha aí o desconto. Se fossemos cobrar por tudo que nós oferecemos, o curso sairia por mais de mil reais. E você está levando aí hoje por doze de dezenove e setenta e oito ou cento e noventa e sete reais. Ficou interessado? Quer dar o próximo passo? Quer realmente dominar a matemática da PEM Alagoas? Cara, entre contato aí com o Júnior. Ele já está colocando aí o contato dele no chat com o link do curso, tudo bonitinho. Mas eu vou deixar aqui também o telefone dele. 021 9702 99 443. Beleza? Deixa eu ver ali. Tranquilo, não cortou. Então, está interessado? Entre contato com ele e vamos que vamos. E para mostrar para você que o método MPP realmente funciona, coloquei aqui um depoimento de um aluno nosso para dar uma descontraída, a prova real de que estamos no caminho certo e que se você realmente adquiriu o curso, pode acontecer aí o que aconteceu com o Francisco. Vamos lá. rapidamente, sempre parava para ler os depoimentos. Muito bacana o depoimento dele. E vislumbrar um dia de vir depor aqui após a minha aprovação. Bem, aqui estou e feliz demais. Fui aprovado no concurso da Polícia Militar do meu estado de Alagoas. Tenho 18 anos e pense num cabra feliz. aprovado no meu primeiro concurso e do meu sonho. Agradeço demais ao Matemática para Passar. Bons pontos e boa parte da minha nota. E a aprovação vieram através de muito estudo e de ótimas aulas. Uma didática única e que torna fácil essa matéria que é um terror. Muito obrigado acredite, tenha fé em Deus e vença. Francisco Henrique Correia de Oliveira. Esse foi o nosso aluno MPP. Então, eu não preciso falar mais nada. Está aí as palavras do Guerreiro. Já está trabalhando lá na corporação, já está trabalhando na PM Alagoas. E, cara, e aqui, resumindo a parada, nós transformamos sonhos em realidade. Vem estudar com a gente, venha estudar com o método MPP. Vamos lá, passamos aqui para a próxima questão. Deixa eu ver aqui se mudou a tela. Beleza? Vamos lá, para a gente finalizar aqui a nossa aulinha. Simbora, julgue o item relativo às funções exponenciais. As funções exponenciais f de x e g de x são crescentes e suas imagens coincidem com o conjunto de todos os números reais positivos. Vamos lá, qual é a jogada aqui? Primeira coisa, primeira coisa é saber se essas duas funções são crescentes. Essa questão é teórica, tá? Vamos lá. toda função exponencial ou ela é crescente ou ela é decrescente. Aí eu vou passar o NEC que está aqui para vocês. y é igual a a elevado a x. Está aqui a minha função. Essa função será crescente se o a for maior que 1. Então, quando a base é maior que 1, a função exponencial ela é crescente. Tá legal? É uma propriedade. Agora, se a base estiver entre 0 e 1, dizemos que a função é decrescente. Acabou. É só isso que o aluno tinha que saber. a maior que 1 crescente e a entre 0 e 1 decrescente. Então, olhando aqui a função f de x, o a é 2. Então, se o a é 2, o a é maior que 1. Se o a é maior que 1, a função é crescente. Beleza. agora, a função g de x, o a não é maior que 1. O a está entre 0 e 1. Se o a está entre 0 e 1, olhando aqui a propriedade, a função é decrescente. Então, olhando aqui, já percebemos que o item está errado, porque ele está falando que tanto a função f quanto a função g são crescentes. Só que isso não é verdade, porque a única que é crescente é a função f de x. Então, família, esse item na nossa prova estaria o que? Errado! E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. é isso aí, família, finalizamos aqui mais uma aulinha para você, essa aula específica para o concurso da PM Lagos. Então, se você tem interesse em fazer essa provinha e está desesperado com a matemática, vem estudar com a gente, perde o medo e venha estudar com a gente. Não deixe para tomar uma atitude nas vésperas do concurso. E para finalizar nossa aula está aqui, eu deixo sempre uma mensagem para vocês. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o que? Para passar. Valeu, família. Um forte abraço. Valeu!